Olha só pessoal, que oportunidade de ouro batendo na porta aqui, já viu aqui o precinho? Apenas R$8,00 eles vão comprar com a gente aqui. E também temos esse vestido aqui num preço ótimo, mas diga o preço desse vestido, me diga aí. Apenas R$12,00. Pessoal, eu tô falando diretamente do Moda Essência Santa Cruz, no setor branco pessoal. Cidade Santa Cruz do Caparim, no interior do meu Pernambuco. Pessoal, olha só, nossa marca tá bem aqui ó. Pretinha, moda atual pessoal, é o contato, é a marca. O telefone nosso tá aqui ó, 81 Pernambuco, 9 da frente, 99, 16, 08 e 39. Pessoal, lembrando, a gente temos tanto ela nesse tecido aqui, rajadinho, como temos ele liso e outros modelos em outras cores, tá bom? Então se imprimir, tem um show. Lembrando, R$8,00 apenas num atacado, uma maravilha. E também temos material, peças íntimas, calcinhas, conjuntos, cueca box, 3 unidades por 12, uma variedade enorme. Mas a senhora tem aquelas cueca box femininas? A gente tem também, 3 por 12 também. 3 por 12 reais, muito bom, excelente. E também pessoal, temos esse conjunto aqui lindo demais. Ô mãe, me diga aí, oito modelos, tem uns outros modelos. Oito modelos? Treze reais pra atacados. Treze reais apenas pessoal, pro atacado aqui o modelinho. Temos oito modelos diferentes. O tecido que a gente trabalha, malha canelada, malha lelha, temos o liso e temos o estampado. O vestido, mas a gente tem várias cores também, né? Tem várias cores. E nesses dois tecidos também. É, também. Ô mãe, sim, outra coisa aqui, é, a senhora também trabalha com peças lingerie, né? É. Calcinhas, tuecas. E o vestido por size, liso e estampado. Vestido por size, liso e estampado. De 12 reais. De 12 reais. Uma maravilha, pessoal. Simplesmente tá show de bola, só esperando vocês chegarem junto com a gente aqui. Ô mãe, a pergunta aqui não quer calar, mãe. A partir de quantas peças? Pedir para a entrega, para as excursões. Dez, vinte peças. É, excursões, transportador, ação. A senhora faz correr, se a turma pedir. O quê? Faz correr, se a turma pedir. Correr é o quê? Entregar a mercadoria nos corredores. Ah, entrega, sim, também. Entrega também. Mas nos corredores não pedem muito, né? É muito pouco, né? É, só transportador, também é excursão. Pronto, perfeito. E via aeroporto também, se prender ou não. Via aérea, né? Via aérea. Então, beleza, tranquilo. Pessoal, tá aqui, ó. Tudo bem, o endereço já. Ah, o endereço aqui, né? Esse? Tá, muda. Pessoal, olha só. Moda C de Santa Cruz, setor branco. Rua G. O box aqui é o 123, não é isso mesmo? Pronto, perfeitamente. Certinho agora. Agora não tem erro. Pessoal, olha só. Pretinha, moda atual. Qualidade e conforto. Qualidade e conforto. Telefone 81 Pernambuco, 9 na frente, 99-1608-39, tá bom? Então, tá aí. É só ligar agora e pedir e comprar com a gente. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido e estudar através desse contato para a gente dar o carinho dos conhecedores. Leve esse contato para quem está começando a montar a sua loja, ganha seu dinheiro. E, é claro, ligar para a gente sempre. Quando a gente sempre fala, a gente é autobuy das confecções, pessoal. Olha só que lindo aqui, ó. Só esperando você ligar para a gente. Lembrando, mais uma vez, brusinhas aqui, 2 reais no atacado. E conjuntinho? É 13 reais. 13 reais, muito bom. E o esquente moda para o Saz, 12 reais para atacar. Moda para o Saz, 12 reais para atacar, pessoal. Não, 12. No Saz. 12, 12 no Bruçais. É. Muito bom, então é isso.